E bem-vindos de volta ao Planeta 8-Bits. Bom, no episódio de hoje a gente vai fazer um unboxing dessa caixinha aqui. E é um episódio muito especial porque essa caixinha veio lá dos Estados Unidos, galera. Bom, essa caixa aqui foi um presente aqui do canal. Um presente dos nossos patrocinadores. Mais especificamente o Elício do canal Irmãos e Brothers, que tá aqui na descrição. E ele também faz lives lá na Twitch. Ele principalmente está fazendo lives na Twitch, né? Então o canal dele aqui no YouTube e o canal dele aqui na Twitch vão estar aqui na descrição. Essa caixinha acabou de chegar, ele mandou pra gente. É relacionada a Zelda. E, cara, vai ter conteúdo até de gameplay isso daqui. Então eu primeiro quero agradecer o Elício por ter mandado aqui pra gente. Galera, vocês vão me ajudar muito se vocês forem lá no canal dele e se inscreverem lá. Ou forem na live dele lá e se inscreverem. E na live falar que veio aqui pelo Planeta 8-Bits, tá certo? Então eu vou agradecer muito. Esse presente aqui só foi possível graças a vocês também. Então muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a Elício por ter mandado esse presentão. É uma caixa gigantesca aqui. Então vamos lá fazer o unboxing. O primeiro unboxing que eu vou fazer no canal. Vamos abrir aqui. Usando o Stealate Super 7 com muito cuidado pra não ferir as mãos. Cara, acabou de chegar essa caixinha. Já fui logo montando o setup. Bom, meus amigos, olha só o que chegou, meus amigos. Daruk. Daruk, galera. O meu campeão favorito do Zeldinha Breath of the Wild. Cara, muito obrigado, Elício. Pra quem não sabe, o Amiibo do Daruk. Ele te dá alguns itens especiais. E ele te dá o capacete da Barra Udani. A gente vai testar isso na gameplay já já, galera. Então a gente vai testar lá no Nintendo Switch. Mas vamos abrir aqui o Daruk pra mostrar em detalhes, né? Vamos ver se eu consigo abrir sem estragar a caixa. Eu já tenho alguma experiência nisso, de estragar a caixa de Amiibo. Deixa eu ver o que eu vou fazer com calma aqui agora. Acho que eu consegui. É só abrir assim. Puxar o Amiibo lá de dentro. Vou botar a caixinha pra cá, assim. Abrir aqui o plástico. Cara, ele é pesado. Eu tenho aqui o Link do Ocarina of Time. O Fox, o Star Fox. Cara, ele é muito pesado. Cara, ele é muito bonito. Cara, eu vou ter todos os campeões. Eu vou comprar os outros. Cara, a boca dele. Deixa eu ver se foca a câmera. Deixa eu ver se a câmera vai focar nele. Cara, olha esses detalhes. Olha a cara dele. Cara, eu tô sem palavras. Eu vou ter todos os campeões. Cara, olha isso. E então vamos testar ele na gameplay, né? Então, corta pra gameplay. Bom, e eu tô usando aqui o Amiibo do Darok pra conseguir a peça da armadura ancestral. A parte da cabeça da Divine Beast Vahudania. E ela tem alguns efeitos especiais. Se você conseguir fazer o upgrade até o máximo nas fadas, ela fica com 28 de defesa. Ela completa a proeficiência ancestral no set ancestral. O que quer dizer que armas ancestrais dão mais dano se você tiver com ela equipada. Além disso, ela também dá flame guard. Ou seja, você pode andar livremente por Goron City sem nenhum problema, né? Além disso, quando o baú cai, ele cai com alguns minérios. Pode vir topazio e etc. Mas geralmente vai vir flint e sal. Bom, eu vou dar uma acelerada aqui na gameplay pra vocês verem. E a nossa busca é por essa parte especial do Amiibo, né? Esses Amiibos, eles têm uma chance bem pequena de vir essas armaduras especiais. Mas a dica que eu dou é você dar um save antes de usar o baú. E depois você dar um load em caso não venha o item que você queira, né? Além disso, esse Amiibo também dá algumas armas de duas mãos que são bem poderosas. Então vão ser bem úteis pra você se você estiver no início do game, né? Então, vamos lá. Bom, e aí tá a cabeça da Divine Beast Vahudania. O que é extremamente útil pra gente, né? E ela fica perfeita no set ancestral. O set fica bem da hora com essa aparência de lagarto, né? A gente fica com a aparência da Divine Beast de Vahudania. E como eu disse, você pode andar livremente pro Goron City utilizando esse capacete sem sofrer o efeito do calor da Death Mountain porque ela dá Flame Guard pra gente. Infelizmente é um Flame Guard 1, né? Então você não consegue ir pra muito longe ou lugares muito mais quentes na Death Mountain porque senão você vai começar a pegar fogo, né? Mas é de fato um Amiibo muito bonito e ele também dá uma parte muito da hora da armadura ancestral para a gente. Bom, e caras, aqui pra finalizar... Cara, eu fiquei muito impressionado com a qualidade desse Daruk aqui. Realmente é incrível. Eu já tinha outros Amiibos aqui, mas... Cara, esse Daruk, ele me fez ficar realmente muito impressionado. Deixa eu ver se a câmera consegue focar. Olha aqui, cara, os detalhes das unhas dele pintada. Aqui é uma parte que quase não dá pra ver, só se você prestar muita atenção. Então realmente, esse Daruk ficou muito bem feito. A qualidade dele é incrível. Fora que ele também tem uma utilidade na gameplay também, né? Ele dá aquela parte especial da armadura ancestral com a cabeça da Divine Beast Vahudania que na defesa máxima, ela dá 28 de defesa. Ela consegue dar proeficiência ancestral quando a gente tá com o set completo. Ou seja, armas ancestrais dão mais dano. E ela também dá aquela Flaminguard, ou seja, a gente tem uma defesa pra andar em Death Mountain tranquilamente. E caras, olha só a qualidade de construção. Realmente a Nintendo tá de parabéns. É uma pena que aqui no Brasil os Amiibos custem um rim e sejam muito caros, mas a qualidade deles é incrível. E caras, novamente, esse review aqui, esse unboxing, só foi possível graças a vocês e também graças ao Elício dos Irmãos e Brothers que patrocinaram esse vídeo aqui pra gente. Então, por favor, eu peço vocês novamente que entrem aqui na descrição. Tem o link pro canal no YouTube dele. Então você se inscreve lá no canal do YouTube que você vai tá me ajudando demais. E também tem o link aqui pra Twitch, onde ele faz lives. Então você pode se inscrever lá. Você tá me ajudando demais também. Lembrando que todo último sábado do mês, o Elício faz um sorteio de 20 dólares na eShop para os seguidores do canal dele na Twitch, certo? E no último domingo do mês, ele faz um sorteio de 10 dólares pra quem é sub. Então, se você for sub, você consegue concorrer a 30 dólares todo fim de mês na live dos irmãos e brothers. Ou seja, 50% de desconto no valor aí de um jogo de lançamento, no Zelda Breath of the Wild. Cara, então não perca essa oportunidade. Vá aqui na descrição, se inscreva no canal dele no YouTube pra me ajudar. Siga o canal dele na Twitch também pra poder ajudar a gente aqui. E quando ele estiver em live, diga pra ele que você veio aqui pelo Planeta 8-Bits que vocês vão estar me ajudando demais, caras. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Segue aí as redes sociais na descrição. Comenta aqui embaixo se você vai querer pegar esse Amiibo, se você achou ele bonito. E a gente se vê na próxima. Valeu e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho